Olá a todos, seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso. Nesta aula falaremos um pouco sobre namespaces, trataremos também de execução, trataremos também de interação, como obter dados do usuário e por aí vai. Vai ser uma aula bem completa e acima de tudo trabalhando diversos conhecimentos para agregar no seu conhecimento que você esteja apto a responder questões de concurso público que cobre sobre a linguagem de programação C Sharp. Vamos falar então de namespace. Namespace nada mais é do que classes que são organizadas utilizando uma nomenclatura ou utilizando o nome. O que seria esse namespace? Eu gosto de ilustrar uma namespace como se fosse uma árvore, um arquivo de árvore que vai ter hierarquias em determinados agrupamentos. Nesse caso nós temos aqui o agrupamento Saras Dropbox. Dentro de Saras Dropbox a gente vai ter um outro diretório Saras Stuff e aí dentro disso a gente vai ter um documento Contact List. Posso ter também o Saras John Sherry, que seria ainda dentro do agrupamento maior, dentro da raiz Saras Dropbox. Posso ter um arquivo Draft Presentation. Posso ter agora um outro arquivo fora de Saras Stuff, mas ainda dentro de Saras Dropbox, que é o Globex Project. Posso ter outro também com Market e por aí vai, tá? Eu acredito que deu para você entender bem visualmente qual que é a ideia de utilizar esse namespace. Quando você trabalha com código, principalmente um código como a gente viu, que o C-Chap ele se ampara bastante no framework .net, que possui mais de 4 mil linhas de código, possuindo diversos arquivos, diversas classes, diversos scripts. O ideal é que você organize tudo isso aí por meio de uma estrutura como se fosse uma árvore, tá certo? Para você realmente saber que dentro de uma classe ele pode fazer referência a uma outra classe, a um outro objeto, um outro atributo. Tudo isso aí você faz utilizando um namespace. E a namespace padrão, principal do C-Chap, ela é chamada de System, tá certo? Assim como lá no Java nós temos a classe principal, o Object, que todas as classes herdam dentro dela, aqui no C-Chap, que usa bastante namespace, a gente tem o namespace principal do C-Chap, é o System, enquanto que os outros itens, as outras classes estarão dentro do namespace principal System, tá certo? Declarar seus próprios namespaces pode ajudar no controle do escopo da classe e nomes de métodos em grandes projetos. Então isso tem a ver bastante com a organização e a estruturação do seu projeto. Principalmente quando você trabalha com um projeto bem grande, que envolve diversos frameworks, diversas tecnologias diferentes, que envolve diversos arquivos diferentes, o ideal é que você organize muito bem a estrutura do seu projeto. E você pode fazer isso por meio de namespace. Inclusive, eles vão ser muito úteis também na manutenção de um programa. E a gente sabe que se tem uma etapa no desenvolvimento de software que é bem oneroso e é bem penoso o trabalho, é a etapa de manutenção. Isso muitas das vezes porque o software é desenvolvido para entregar a funcionalidade o mais rápido possível. E não está errado, né? De certa forma, a prioridade é o que? É entregar a funcionalidade para o cliente, né? Deixar o software o mais funcional o quanto antes. Porém, a partir do momento que o software está em operação, é dever do desenvolvedor ele estar refatorando o seu código e melhorando a qualidade interna dele. Inclusive, melhorando também a organização e a estrutura do seu projeto. Porque se não, pode ser que o software esteja funcionando hoje, mas sempre que tiver o momento de dar uma manutenção naquele projeto, vai ser um caos muito grande. Por quê? Porque foi pensado apenas no momentaneamente entregar a funcionalidade para o determinado cliente, e aí não pensaram também na evolução do projeto, né? E quando a gente fala de evolução, o fator principal aí é a manutenção do código, tá certo? Então, se você não utilizar padrões, se você não utilizar estruturas de recursos que as linguais já disponibilizam para melhorar a estrutura e melhorar a organização do seu projeto, pode ter certeza que a manutenção será uma etapa bem onerosa e uma etapa bem penosa também durante o desenvolvimento. Olha só um exemplo, né? Quando você cria um projeto em C Sharp, utilizando Visual C Sharp, perceba, a gente pode criar vários tipos de projetos, né? Com C Sharp, pode criar um projeto apenas com o console, ou seja, o resultado dela, né? Vai ser em uma tela de terminal, na telinha preta, ele vai dar ali o console.writeline, vai ser impresso dentro do terminal, do sistema operacional, mas você pode muito bem também utilizar um projeto Visual C Sharp, que é o WPF que a gente viu no curso anterior, que é o Window Presentation Foundation, nesse caso ele vai utilizar o Toolbox, né? O que é o Toolbox? É aquela funcionalidade semelhante ao Swing, você pode pegar componentes do C Sharp e jogar na tela, né? Quando você faz isso, automaticamente é criado um arquivo XAML, que é uma linguagem para descrever a interface visual de uma aplicação Visual C Sharp. Nesse caso, quando você cria um projeto com Visual C Sharp, ele já adiciona quatro namespaces. Primeiro, Use System, que a gente viu que é o namespace padrão, principal da linguagem C Sharp. Use System.Collections.Generic, que é algo bem legal também para trabalhar com algumas coleções que você tem disponibilizados na linguagem C Sharp. Use System.Link, que também é um recurso bem legal para trabalhar com consulta e atualização de dados. E Use System.Text. Isso sem você sequer adicionar. Isso é adicionado automaticamente quando você já cria um projeto Visual C Sharp. Você faz referência ao namespace utilizando a palavra reservada Use. Então, você, nesse caso, vai estar usando o namespace. Nesse caso, na primeira linha, a gente tem aqui apenas o namespace principal. Na segunda linha, dentro de System, a gente vai pegar coleções e dentro de coleções vai pegar generic. Então, veja aí aquela estrutura de árvore. System é o item mais genérico. Dentro dele vai abrir uma hierarquia, uma estrutura para collection e dentro de collection abrirá também uma hierarquia para generic. Assim também como os demais, System, principal e genérico, abre aqui uma hierarquia para o link. E embaixo, System, abre uma hierarquia para o text. Tá certo? Então, lembre-se, todo e qualquer namespace principal do C Sharp, ele vai começar com o namespace System. Algumas observações ainda relativas aqui à linguagem C Sharp. Agora, não mais relacionadas à namespace, mas, de modo geral, à linguagem C Sharp. Primeiramente, a linguagem C Sharp é case-sensitive, ou seja, diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Nesse caso, se você tiver uma variável nome com nome minúsculo e uma variável nome com N maiúsculo, ainda assim, o interpretador C Sharp vai conseguir entender que nome minúsculo e nome com N maiúsculo são duas variáveis totalmente diferentes porque o C Sharp é case-sensitive. Em relação a comentários, a gente sabe que pode utilizar comentários em um script para melhorar a compreensão do código. caso você esteja trabalhando com mais de uma pessoa trabalhando o mesmo código, você pode muito bem, ao desenvolver uma determinada funcionalidade, colocar ali um comentário de como funciona aquela determinada funcionalidade. É claro que comentários em excesso também não são bem-vindos. A gente fala um pouco disso no curso de Clean Code. Mas, caso você queira colocar algum comentário no seu script, se for um comentário de uma única linha, você utiliza barra a barra. Com barra a barra é possível fazer comentário de uma linha apenas. Se for um comentário de mais de uma linha, aí você coloca o barra asterisco e fecha aí embaixo com o asterisco barra, certo? É possível, então, fazer dessa forma o comentário de múltiplas linhas. Quando você vê aqui na imagem, nós temos aqui um código bem simples C Sharp com o Using System. A gente já viu que o Using faz referência à System, que é o namespace principal do C Sharp. Temos uma classe Program, temos aqui o método principal de execução, que é o public static void main. Dentro dele, a gente vai ter apenas uma linha de execução, que é o console.writeline hello world. Você já viu comigo que o console.writeline vai imprimir uma mensagem e pula uma linha. Nesse caso, qual mensagem? Hello world. Mas, acima desse código, a gente tem dois comentários. Um comentário de uma única linha, você pode ver logo abaixo da chave que tem barra a barra, comentário de uma linha só. Então, isso aí, caso você queira fazer um comentário de uma única linha, você utiliza o barra a barra. Ou então, caso você queira utilizar um comentário de mais de uma linha, aí você utiliza o barra asterisco. E lá embaixo, onde você quiser fechar, você coloca asterisco barra. E aí a gente tem o comentário, comentário em mais de uma linha. Então, a gente utilizou três linhas. Poderia muito bem utilizar mais de três, quatro, cinco linhas, caso você bem entendesse. E aí, nesse caso, era apenas fechar o asterisco barra mais abaixo. E aí você poderia muito bem colocar mais algumas observações de comentários. Tá certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é que você utilize comentários para, caso você esteja trabalhando com algo bem complexo, você, de certa forma, faz uma simplificação, um resumo daquela sua implementação. E se você vai distribuir um determinado componente que você está desenvolvendo, é ideal também, é legal que você coloque comentários. E se não tiver explicação dentro do código, você pelo menos coloca uma referência de alguma URL, de algum site, para entender aquilo, seja a documentação. E aí, quando o usuário clicar nele, ele vai entender melhor sobre aquele código. Ou então, você pode fazer um resumo da explicação dentro do próprio código, utilizando esses comentários com mais de uma linha. Outro detalhe interessante também, em relação à execução. Quando você utiliza a IDE Visual Studio, a execução é abstraída, e você apenas com poucos cliques, você já consegue executar o seu script C Sharp. Agora, você pode muito bem executar o código sem o Visual C Sharp, ou até mesmo sem uma IDE instalada. No caso, a IDE Visual Studio. Para executar, basta apenas ter o framework.net instalado. O framework.net já vem em alguns sistemas operacionais Windows. Caso não venha, você pode colocar a versão específica que você quer trabalhar do framework.net. Para que o framework.net? Para que você consiga trabalhar tanto durante o desenvolvimento, quanto também durante a execução do seu código. Semelhantemente ao Java, que tem o JDK para desenvolvimento, e o JRE para execução dentro dos arquivos Java que você tiver no seu ambiente. Nesse caso, você tendo o framework.net instalado, você vai procurar o arquivo csc.exe, o arquivo executável que vai compilar o seu programa. Feito isso, considerando que você tem o arquivo helloword.cs, o cs significando C Sharp, caso a gente esteja trabalhando com o script C Sharp, na área de trabalho, você vai abrir o prompt de comando, e vai até o diretório, nesse caso, da área de trabalho, que está o seu arquivo helloword.cs, e aí o que você vai fazer? Caso você não tenha salvo o caminho completo, onde está o arquivo csc.exe, que é o arquivo que vai estar compilando o seu script C Sharp, e esse arquivo está dentro do framework.net, nesse caso estamos utilizando aqui a versão 3.5, caso você não coloque esse caminho lá no path das suas variáveis de ambiente, você terá que fazer a referência dele todo aqui no terminal. Então a gente optou por colocar o caminho completo do ssc.exe aqui no terminal, e aí você depois vai apenas passar qual é o arquivo, qual é o script que você está trabalhando, que é compilar, que no caso é o helloword.cs. Quando você der um enter, o script será compilado, será gerado o arquivo exe, você apenas executa então helloword.exe, e aí de fato será executado o script C Sharp dentro do terminal. Caso você não queira passar o caminho completo no terminal, você pode muito bem pegar a referência completa do caminho do ssc, que no caso é o framework.net, você adiciona nas variáveis de ambiente, e na próxima vez você apenas chama csc.exe, coloca o nome do script .cscs, dá um enter, compila, se não tiver nenhum erro de compilação, será gerado o arquivo executável, você busca o arquivo executável pela terminologia exe, e executa o arquivo ali, o script, dentro do terminal. É legal que a gente saiba dessas informações, porque quando a gente utiliza uma IDE, toda essa complexidade é abstraída. A gente acha que apenas clicando o botão direito e executando, a gente acha que não está fazendo nada, mas por debaixo dos panos, o que está sendo feito é isso. Primeiro ele vai fazer uma referência do arquivo csc.exe, vai compilar o arquivo, não apresentou nenhum erro, o arquivo agora pode ser executado. Caso você não esteja trabalhando com a IDE Visual Studio, você pode muito bem trabalhar dessa forma, compilar e executar dentro do terminal. Só lembrando, precisa ter o framework .NET instalado na sua máquina. Vamos falar um pouquinho agora de obtenção de dados por parte do usuário. O que seria essa obtenção de dados por parte do usuário? Quando você trabalha com determinados programas, é ideal que você trabalhe com interatividade. O que seria interatividade? É você buscar dados do usuário, o usuário interagir com a sua aplicação. A gente utiliza o método ReadLine para obter os dados. Conforme a gente tem nos algoritmos o comando Leia, que o usuário vai ler um comando da tela, o algoritmo vai sugerir a interação do usuário, o usuário digita um comando, e automaticamente aquele comando é associado a uma variável, aqui a gente vai ter o método ReadLine. E outra informação, o operador mais, em alguns momentos, que a gente vai utilizar como aqui está sendo utilizado na linha 9, ele não vai representar o operador de soma, mas na verdade ele vai estar concatenando valores. Eu vou explicar para vocês logo mais. Na primeira linha a gente já sabe, está trabalhando com uma namespace, namespace padrão e principal do C Sharp, que é o System. Na linha 3 estamos criando uma classe, a gente vai falar mais sobre classes em aulas posteriores, então no momento não precisa se preocupar. Temos na linha 5 o método principal, que é o PublicState, que é o VoidMan. E dentro dele a gente vai ter alguns comandos, três comandos na linha 7, na 8 e na 9. Na linha 7 a gente vai ter um Console.WriteLine nome, e aí você sabe muito bem para que serve o Console.WriteLine. Ele vai colocar um comando de saída, no caso nome dois pontos, e vai pular uma linha. Na linha abaixo, na linha 8, nós temos uma variável StringNome, e você sabe que por ser String vai ser uma cadeia de caracteres textual. E aí nesse caso a gente vai utilizar agora o Console.WriteLine, porque agora eu não vou informar qual o nome, eu vou pedir para que o usuário digite o seu nome na aplicação. E aí quando ele digitar, esse nome será o quê? Atribuído a variável nome. Como é que eu sei isso? Por meio do operador igual. Lembra que o operador igual serve para atribuir um valor a uma determinada variável. Com isso eu posso agora fazer o quê? Dar um Console.WriteLine e apresentar essa informação via terminal, ou apresentar na saída do meu programa. Nesse caso eu vou colocar no WriteLine nome digitado, dois pontos, e aí perceba que aqui eu estou colocando um texto qualquer. E agora eu quero recuperar o valor da minha variável que eu digitei. Só que eu tenho aqui um valor que eu coloquei entre aspas para apresentar um texto. Nesse caso nome digitado é um texto, está entre aspas. O que eu posso fazer para separar o texto que eu digitei do Console.WriteLine da minha variável que eu quero recuperar o valor? Eu posso utilizar o operador mais para concatenar valores. Desse modo eu coloco um texto, vou utilizar o mais para concatenar valores, e vou recuperar o valor da variável. Nesse caso o que vai acontecer executando isso? Aqui no lado esquerdo a gente tem o nome dois pontos, no caso aqui é o ReadLine. Eu vou digitar o meu nome, digitei, dê um Enter, ele já pega aqui embaixo, nome digitado, dois pontos, Rodrigo. Está certo? Então, é isso por meio da linha 9, o Console.WriteLine. Nome digitado, já concatena o valor com mais, e já recupera o valor da variável, e já coloca tudo isso dentro do Console.WriteLine. Está certo? Lembra, a diferença do Console.WriteLine é um comando de saída, ele vai apresentar alguma informação, enquanto que o comando ReadLine vai interagir com o usuário, e o que o usuário digitar será atribuído a uma determinada variável. Então é isso, pessoal. A gente finaliza a aula neste momento. Nessa aula a gente falou sobre namespaces, falamos sobre como ocorre a execução em script C Sharp, falamos também agora como obter a interatividade por parte do usuário por meio do comando Console.WriteLine. Eu vou finalizando a aula neste momento, te espero na próxima aula para a gente discutir um pouco algumas operações que podem ser feitas em uma string. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho